Você já está sabendo, todo mundo já está sabendo que o salário mínimo aumentou, foi para 1.412, é, né? Acho que 1.412 é o salário mínimo, né? E muitos dos aposentados recebem aumento automático quando é assim, não é? Então mexeu também no salário dos aposentados, aumentou, foi para cima. E os juros vêm caindo no Brasil, os juros para empréstimos têm diminuído bastante. Então existe aí um buraco que fez aí de favorável para você, aumentou o salário, diminuíram os juros, não é? Então de repente está na hora de você pegar um empréstimo, um consignado, você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, você que é BPC Luas, de repente está, chegou a hora. Só que eu vou te dar uma dica para você não cair em golpe. Porque o que acontece às vezes é que você fica com vontade de pegar um dinheiro, de pegar um empréstimo para fazer alguma coisinha e você cai nos golpes, esses povo que te liga por telefone aí e fica falando de número esquisito com você, fica mandando você mandar documento e depois ainda mandar dinheiro, né? Você está precisando do empréstimo consignado para pagar aquela continha, ou até para você construir ou reformar algo? Pois é, mas você está morrendo de medo de cair nos golpes, estão espalhados por todos os lugares, sobretudo no celular? Então deixa eu te dar uma dica que vai te tranquilizar de uma vez por todas. A Bancred Financeira é uma correspondente autorizada pela FEBRABAN aqui em Campo Grande e ela tem uma coisa que é muito legal. Ela quer que você vá lá, ela faz questão que você vá lá. Para você ir pessoalmente, para você conhecer as pessoas que vão fazer negócio com você. Para você não ficar com nenhuma dúvida, nem achar que você pode cair num golpe. Essa é a seriedade que a Bancred vai te oferecer. É por isso que eles alertam, inclusive, que é para você parar de mandar documento pelo celular, para esses números de fora, números esquisitos que liga para você, com uma conversinha, passando uma lábia ali, gente treinada para pegar você e depois você vai mandar dinheiro para uma conta que você não sabe nem onde vai cair. Sabe esses golpes esquisitos, esses golpes que têm levado muita gente, sobretudo aqueles que já, né, os aposentados, os pensionistas, já tem um pouco mais de dificuldade para discernir. Então é fácil do cara ir lá e pá, dar um golpe. Sabe o que você faz? Vai pessoalmente, vai fazer presencialmente sem risco de golpe. O melhor de tudo é que a Bancred Promotora fica bem no centro de Campo Grande. Para você ter uma ideia, eu vou te dar ali onde que fica. Fica, ó, fica na 15 de novembro, número 821, entre a Pedro Celestino e a Rio Barbosa. É bem no coração da nossa cidade. Se você for de carro, tem estacionamento próprio para os clientes. Já é um conforto danado, né? Agora, se você não tem carro, vai de ônibus ou vai de aplicativo, beleza, porque é fácil chegar. E se você for de ônibus, ó, tem ponto de ônibus para tudo que é lado ali. Você tem ponto de ônibus na 15 de novembro, na 14, na 13, na Afonso Pena, né? Você tem ponto de ônibus, tudo em volta ali, você tem ponto de ônibus. Na 13, na Rua Barbosa, você tem ponto de ônibus. Então, é fácil de você chegar. A Bancred é autorizada das principais financiadoras e bancos do país. E ela tem um atendimento de primeiríssima qualidade. É só jovem para te atender. Jovem preparado, jovem disposto, com vontade de te ajudar. Você está vendo algumas imagens deles aí, ó. Essa turma é porreta para te atender. Você vai falar com a Ellen, você vai falar com o Alisson, vai falar com o Tiago. Você tem a Ketlin para você conversar sobre isso também. Eles vão te atender com um cafezinho, com uma água gelada. Vai deixar você confortável para você fazer da melhor maneira possível, que é olhando no olho das pessoas. Você pode tirar suas dúvidas com calma antes de fazer o seu empréstimo. Sabe o que você pode fazer, ó? Deixa eu te mostrar aqui. Mostra aqui para mim aquela tela parada aqui, ó. Tem uma tela que mostra o Zap deles. Você vai entrar no Zap deles, não é para mandar documento, não é para mandar dinheiro adiantado, nada disso. Não é para pagar boleto. Essas invenções que os caras fazem. O que você vai fazer? Você vai entrar no 679-9986-8536. Anota aí para você não perder. Tira um print dessa tela aí, ó. Tirou? Pronto. Ó, você vai fazer 679-9986-8536. Você manda um Zap para você começar a conversa, para você saber quem é o atendente que vai te atender. Por isso que a Bancred é diferente, porque ela não é para você cair em golpe. Bora para a Bancred, vai. Você vai poder fazer o empréstimo para você fazer aquela viagem que você sempre sonhou, para você construir o puxadinho que você está devendo para você mesmo, né? Você tem o sonho de construir aquele puxadinho com aquela sua churrasqueira, sua piscininha ali, né? Às vezes você vai reformar a sua casa. Você quer trocar de carro e você está preocupado em cair em golpe? Está na hora. Você pode marcar uma visita pelo Zap sem compromisso. Vai lá conversar. É fácil, é simples. Bancred é dinheiro na mão, sem complicação e com muita, mas muita confiabilidade. Bancred, rua 15 de novembro, 821, no Centrão de Campo Grande.